Da linda pátria estou bem longe Cansado estou Eu tenho de Jesus saudade Oh, quanto é que eu vou Passarinhos, belas flores Querem me encantar São vãos terrestres Expendores Mas contemplo meu lar Jesus me deu sua promessa Vem me buscar Meu coração está com pressa Eu quero já voar Meus pecados Foram muitos Muito culpado eu sou Porém, seu sangue põe Me limpo Eu para a pátria vou Qual filho do seu lar saudoso Eu quero ir Qual passarinho Mas ele manda estar Alerta Do exílio eu voltarei É fiel sua vinda certa Quando eu não sei Mas ele manda estar Alerta Alerta Do exílio eu voltarei Do exílio eu voltarei Do exílio eu voltarei Eu voltarei Eu voltarei Oi gente Eu sou o Luciano Camargo E esse foi mais um Positiva Session E esse foi mais um